E olha, a nossa reportagem hoje nos leva para o mar. Um projeto que resgata o surf desde a infância e ensina os valores do esporte. E o quanto tem de valores, né, de formação, principalmente em crianças. E aqui, tá, na nossa região, em Balneário Barra do Sul, a escolinha Pequenos Notáveis tem transformado a vida de pequenos e pequenas surfistas. Olha só! Roupa apropriada, alongamento, exercícios na prancha ainda na areia e mar. Tudo isso sob os olhares atentos dos pais. Desde janeiro, um novo projeto tem transformado a vida de crianças e adolescentes em Balneário Barra do Sul. As aulas fazem parte dos melhores momentos do Pequeno Enã Machado com o pai. E você quer ser surfista quando você for maior? Bom, eu já só comecei a surfar dentro dos quatro. E já participou de dois campanatos. Quem que é a tua inspiração no surf, assim? Meu pai. Quando eu era criança também, eu fazia parte já da escolinha de surf. Isso me ajudou em diversos aspectos na minha vida, até hoje, né, sigo o esporte, graças à escolinha de surf da Barra do Sul. E eu quero que ele também siga esse caminho, né. Durante duas horas, eles recebem a atenção e orientação dos professores. Atualmente, o projeto conta com quatro instrutores fixos e tem ainda a ajuda de voluntários da Associação de Surf da Barra do Sul, a idealizadora do projeto. Surf, pra nós, é um estilo de vida, né. Manter uma vida saudável, praticando esporte. E contato com a natureza, entre amigos. Melhor ainda, né, uma diversão. Só de ver a felicidade do amiguinho ali pegando a onda e surfando, já é uma alegria pra nós, é gratificante. Isso não tem preço, né, a gente faz porque a gente gosta mesmo. O apoio e o exemplo familiar é fundamental. E os pais ficam atentos observando as aulas. A pequena Emily trouxe de casa a inspiração para o esporte. Eu fiquei com vontade de surfar, daí a minha mãe começou a me trazer na escolinha que tinha aqui, daí eu comecei a surfar. Eu acho que o esporte pra essa geração é tudo, né. E assim, ela desde pequena, muito focada, dedicada. Então pra gente não tem presente, né, melhor. Aqui em Barra do Sul tem muita criança, tá, muito jovens, falta muita oportunidade. E eu acho que esse projeto tá sendo maravilhoso, tá, pras crianças. E quem sabe daqui sair um grande atleta, né. Toda segunda e sábado, mais de 15 crianças e adolescentes participam do projeto Pequenos Notáveis, aqui nas areias e no mar de Barra do Sul. Cultivar o amor pelo surf e incentivar a prática do esporte, principalmente. Atuar como um projeto social, que tem o objetivo de formar cidadãos. Idealizador do projeto, Giovanni se emociona ao falar da escolinha, que dá às crianças aulas, café da manhã e mais. Pra mim, foi uma coisa que eu nunca tive, sabe. Quando eu surfava, eu tinha que esconder a prancha do meu pai, senão ele quebrava, sabe. E eu escondia lá em cima, não tinha telhado, em que botava uma escada, eu subia, escondia abaixo da caixa d'água, descia e escondia a escada. Se deixasse, ele quebrava. Eu nunca tive apoio assim, sabe. Era muito difícil. Pra mim, o que eu não tive, eu tô tentando passar pra eles agora. E é o que eu falei, meu objetivo aqui é formar campeão, formar cidadãos, entendeu. Se eu conseguir salvar um, beleza. Se eu não conseguir salvar nenhum, tô bem feliz. Se meu objetivo é ver eles aqui, assim, tá. Isso aqui pra mim é uma satisfação, assim, que não tem preço, sabe. Eu cedo todo o meu espaço aqui pra poder ter isso aqui. Eu tiver que fechar aqui, mas se for só pra fazer isso, eu vou ficar bem feliz. Para ampliar o acesso, o projeto precisa de apoio. É o equipamento, né, o pessoal já tem. Alguns cursos de especialização também, né, pros profissionais da área. E isso aí, incentivo, né. Hoje, se a gente falasse assim, ó, não, vamos pegar a criança pra dar aula. Teria mais de 50. A gente conseguiu cadastrar 17 a 20 aqui, mas não dá pra pegar mais. Porque falta esse suporte. Falta a prancha. Eu vejo daqui, né, uma larga experiência, que eles estão tudo com prancha fininha, então não conseguem ficar em pé. Tem que ser prancha grande, prancha larga, prancha boa. Na primeira onda, fica em pé. Assim, foi feito um estudo, assim, a satisfação que eles têm de ficar em pé é a mesma que o Keller's Leiter tem de pegar um tubo. É igual. Então, não precisa muito, sabe. Só precisa ter equipamento. Então, tem que correr atrás de recursos. Alguém que possa apoiar, assim, firme, né. Que é um trabalho sério. Que é um trabalho sério. Ô, Giovanni, a tua emoção ali tocou todo mundo, viu? Porque a gente fala tanto, né, de a gente ter mais e mais boas iniciativas. A sua iniciativa é dessas, que entra nessa corrente do bem com certeza. Aqui, gente, Balneário Barra do Sul, despontando pra essa disciplina, pra esse esporte, pra esse estilo de vida que é o surf, que leva justamente a essa qualidade do que você vai se alimentar, do quanto você vai se cuidar, do acordar cedo e com essa criançada. Achei lindo ali, ó, esse pico ruxo falando. Quem é o seu, sua inspiração quando a Drica Evarino perguntou, né? Meu pai. Tá aí, ó. É o ídolo dele, não teve nenhum nome famoso, nada. Meu pai. Projeto e tanto, tá? Pequenos Notáveis é o nome do projeto. Em Barra do Sul, quem quiser conhecer, quem quiser apoiar, tá aí o caminho aberto, viu? E se por acaso você também conhece, tá assistindo a gente, pode mandar um WhatsApp comentando, tá bom?